Doutor Eduardo, eu tenho varizes grossas nas minhas pernas, varizes de 4, 5 milímetros, varizes diagnosticadas nas minhas pernas, mas eu pretendo fazer uma cirurgia de abdômen. Eu preciso tomar algum cuidado? Outro caso, doutor Eduardo, eu fiz uma cirurgia há mais ou menos 10 dias atrás. E eu já sabia que eu tinha varizes em minhas pernas, tinha varizes grossas. E nos 5 dias para cá, eu fiz a cirurgia há 10 dias, e nos 5 dias para cá, começou a aparecer uma bola endurecida, quente, vermelha, que eu passo a mão, uma saliência, quente, vermelha, uma bola na minha perna. Mais ou menos no local da minha varizes. O que pode ser isso, depois da cirurgia? Então, eu afirmo que, se você tem uma varizes nas pernas, e pretende fazer uma outra cirurgia, tipo do abdômen, você precisa, sim, de uma avaliação vascular. Por quê? A cirurgia do abdômen, uma cirurgia ginecológica, gástrica, não deixa de ser um trauma. O trauma libera fatores inflamatórios. Os fatores inflamatórios não deixam de ser trombogênicos, inflamação. Se você já tem uma varizes diagnosticada, as válvulas das veias, a parede da veia está inflamada. Ainda aumentando os fatores de inflamação, vai aumentar o risco de trombogenicidade, de trombose. Então, cuidado. Se você tem varizes diagnosticada e quer fazer uma outra cirurgia, precisa de uma avaliação. Dependendo do caso, precisa tratar antes essa varizes. Mas, doutor, então eu operei. E cinco dias, dez dias depois, começou esse vermelhão na minha veia, essa saliência, essa bola, né? O que pode ser? Até que, prova de contrário, você tem uma trombose venosa, tá? Após a cirurgia. Por quê? Aumentou os fatores inflamatórios do trauma cirúrgico, né? Depois da cirurgia do abdômen, você provavelmente ficou em repouso, repouso. A estase, o repouso, é um fator de risco para a trombose, tá? Então, você aumentou os fatores inflamatórios, ficou de repouso, né? Paradinha lá, não fez uma profilaxia e aí, cinco a dez dias depois, apareceu a trombose venosa na perna. Então, a trombose venosa, tá? Ela é uma instituição importante, uma doença importante, que pode causar a embolia pulmonar e uma série de complicações. Então, fica a dica. Se você tem varizes nas pernas, procure uma avaliação, né? Tem varizes nas pernas e quer fazer uma cirurgia, um outro tipo de cirurgia? Procure a avaliação, porque precisa entrar num esquema de profilaxia, tá? Compressão, extrínseca, meias elásticas. A medicação, o especialista precisa avaliar qual é o seu perfil para fazer uma profilaxia medicamentosa, se necessário. Mas isso é com um especialista, tá? Então, fica a dica, né? Quem tem varizes e deseja fazer um outro tipo de cirurgia, tá? Se você gostou, faça suas perguntas, tá? Clique lá no YouTube, no sininho, se inscreva, tá? Nesses vídeos, tá? Mande suas perguntas no Facebook e no Instagram. Eu estarei respondendo todas. Um abraço!